Música No café presidencial dessa semana estamos aqui na Tapiocaria Amazônia, rapaz, que fica aqui no Amazonas Shopping E eu vou conversar aqui com o Aurélio, que vai falar pra você que ainda não comeu a tapioca colorida Tem pouco tucumã e queijo, tem todas as delícias da Amazônia aqui, tudo bem Aurélio? Tudo jóia, porta. Temos de tudo num pouco, né, da tapiocaria, 35 sabores de tapioca que nós temos Tanto tradicionais como especiais, para todos os gostos Então vamos para o nosso café presidencial com a nossa convidada, rapaz, presta atenção Música E aqui está ao meu lado, rapaz, a sorteada, que é a Luane, tudo bem Luane? Tudo ótimo Luane, você já tinha ganho alguma coisa no Instagram? Não, primeira vez Uhul Muito bem, é tanto que ela me mandou uma mensagem lá depois, eu ganhei, é verdade isso mesmo, não foi? Foi, nem vim, eu tinha ganho Pois é, e ela trouxe a Valzenira aqui, amiga dela, tudo bem? Ótimo, tudo ótimo, tudo ótimo A Valzenira também estava concorrendo no sorteio, eu vi você falando lá Ótimo, tudo ótimo, tudo ótimo Gosta de tapioca? Adoro tapioca Tucumã e queijo? Ótimo, tudo ótimo Então é nós, estamos no lugar certo, tapioca da Amazônia, aqui no Amazonas Shopping, primeiro piso do lado da CEA Presta atenção, bota na mesa aí, rapaz, bora comer? Vamos É agora, café presidencial Pra pessoa que ainda não conhece, que quer dar uma olhada, então você vai lá no Instagram, o Instagram é tapioca da Amazônia Instagram é tapioca da Amazônia, no Facebook é tapioca da Amazônia Pode nos comunicar, pode nos ligar, que vão ser bem recebidos, quiserem vir Muito bem, todo mundo convidado, fica aqui pertinho do lado da CEA Você vem aqui, entrou do lado da CEA, isso aqui é terra, primeiro piso, como é que chama? Primeiro piso, primeiro piso entre a CEA e a Solimões Veículo